que está no setor Crimeia Leste, em um dos pontos que ficou alagado. Mônica Novaes, boa noite primeiramente. Onde você está? Em que ponto do setor? E a rua virou um córrego? Como é que foi? Olha, as imagens que a gente viu mais cedo aí na reportagem feita no sábado mostram exatamente esse lugar onde eu estou agora, que é o encontro de três avenidas. Aqui atrás passa a Coronel Vigílio Xavier, pra lá Emílio Póvoa e no sentido oposto é a José Neto Carneiro. Isso aqui tudo, ninguém conseguia andar, mal passavam os carros. E logo ali atrás, a 150, 300 metros, está o córrego Meia-Ponte. Eu vou conversar com dois moradores aqui, que estavam explicando pra gente. O Edson mora aqui há mais de 40 anos. Sempre foi assim, essa situação preocupante? Sim, sempre foi assim. Inclusive, de um tempo pra cá, então, desse mês de janeiro em diante, sempre está piorando. Cada vez ele vem subindo mais, vem subindo mais. E a sequência, toda vez que chove, devido aos bueiros, ainda está entupido ainda de água, aí fica só o desespero. A noite de sono, que a gente fica sem dormir, então, fica complicado. Eu vou pedir pra gente atravessar aqui com muito cuidado, o Samuel vai acompanhar a gente, o Vinícius também vai vir aqui junto, porque essa avenida, ela é bem movimentada. Enquanto a gente esperava, muitos carros passando, até derrapando aqui por causa da lama que ficou. Vamos mostrar? Olha aqui, Branquinho, esse bueiro. Até a altura que ele está aí, entupido, né, com água. Embaixo é lama, é terra, é folha, são resíduos. Então, não tem pra onde a água escoar. Ela já estava assim antes de sábado. Aqui na frente, ó, mais alguns metros, enquanto o Samuel vai acompanhando a gente, eu vou aproveitar pra conversar também mais com o Vinícius. Vinícius, você falou que a Defesa Civil esteve aqui agora no meio da tarde. O que é que eles fizeram? Eles estiveram aqui mais cedo, informaram que ia tomar certas providências na área do trânsito, inclusive pra sinalização, né, e também da questão de ficar cheio de água. Uh, estamos escorregando, estamos escorregando. Cuidado, cuidado aí, Mônica. Vamos passar mais aqui, vem cá, Vinícius. A Butina ficou no carro, mas vamos chegar perto aqui, vem cá. Eu vou pedir pro Vinícius interromper ele aqui, ó. Tem um tronquinho aqui pra gente sentar, vamos sentar aqui, vamos bater um papo aqui no tronco. Aê! Enquanto o Samuel tenta mostrar lá. E aí, seguindo, você estava me explicando, a Defesa Civil disse que vai fazer alguma coisa, há o que se fazer por aqui? Olha, eles vieram aqui no horário mais ou menos de meio-dia, ligando pro pessoal da SMT, né, pra fazer uma sinalização no local, que tá muito perigoso. Mas, olha, de meio-dia até agora, nada de SMT pra dar uma sinalização aqui. Aqui teve dias que teve até cinco acidentes por dia, pode vir aqui sentar e esperar que vai ter batida, porque é muito carro que passa e eles passam em alta velocidade. Quando eles veem o pão aqui nessa lama, é frear, né, e bate nas árvores. E agora, aqui, a sua casa, que é ali na esquina, a água chegou praticamente até a porta da sua casa? Isso. A minha casa é uma casa que, quando foi construída, ela já fez uma altura bem mais alta, né, justamente por conta de água. E mesmo a minha casa sendo alta, às vezes a água chega até na porta dela. E tem outros moradores aqui, que a casa é mais pra baixo, que sofrem bastante com essa situação, né? Então, entra água, danificam móveis, muitas coisas dentro da casa do pessoal aí. E vocês ficam preocupados, né? Por mais que não tenha entrado água na casa, é um risco iminente. Sim, é um risco. Teve uma vez que teve um enchente muito forte que até entrou em janeiro de 2016. Que até mesmo entrou água na garagem da minha casa. E pra entrar água na minha garagem, tem que ser muita água. O rio praticamente passou na minha rua e teve outras casas aí que pegavam no pescoço a pessoa de profundidade, muito fundo mesmo. O córrego não tá tão perto assim, são 150 a 300 metros, dependendo do ponto aqui. Isso, é. O córrego não fica tão próximo. Ele fica mais ou menos uns 350 metros aqui do local. Então, assim, dá pra água escorrer bastante, só que a prefeitura não tem uma infraestrutura pra dar um apoio lá no rio. Então, toda vez que qualquer chuva que dá, a primeira, ela demora um pouco mais pra encher, só que aí depois que já tá tudo alagado dentro da mata, vem e acaba imundando rapidinho, em questão de pouca chuva forte ou fraca, vai alagar. Aqui, o branquinho, parece que tá tudo muito bom, muito limpinho. Ó, o Samuel vai me mostrar. Eu continuo sentado aqui, porque agora pra sair daqui eu vou ter que dar uma volta, senão eu vou derrapar. Eu dei cada derrapada aqui. A gente deu uma sentadinha no tronco. Parece que a gente tá aqui muito tranquilo, mas é uma preocupação muito grande pros moradores. É um bairro legalizado, né? Fundado há muitas décadas. Então, o pessoal paga imposto, paga caro. Precisa vir dar uma olhadinha, assim, ó. Aqui do lado são outras bocas de lobo, todas elas entupidas. Uma situação bem preocupante. E essa lama aqui, que parece... Olhando, assim, pela televisão, a gente não tem noção. A hora que eu pisei, que eu achei que era só uma sujeirinha, o pé afunda, motoqueiro passa aqui, ó, e derrapa. Carro, a gente tava ali esperando pra entrar no link, os carros passavam derrapando aqui, deu uma freada, eu achei até que ele ia acertar na gente. Então, é uma situação preocupante mesmo pros moradores aqui do Crimeia Leste. Com certeza. E aí, aquele pedaço que dá acesso lá ao quartel do Corpo de Bombeiros, né? Lá pro Goiânia 2. E aí, vai também lá pra Vila Roriz. A gente já sabe o que acontece toda vez que chove. Mas o pessoal também joga lixo, desce uma lixaiada também dos setores aí de cima, que não tem boca de lobo que aguente. Inclusive, tem gente que pensa lá na frente, né, Mônica? Temos aí a entrevista da Dona Maria. Olha o que a Dona Maria fez pra fugir do atoleiro, pra fugir, né, dessas enchentes frequentes aí, toda vez que chove bastante nessa época do ano. Olha só. Coloca aí. Toda chuva é desse jeito. Toda chuva, a água invade aqui dentro. Eu fico assim, quando o céu sai, eu ou pulo a janela aqui, ou fico aqui parada, aqui nos casos. Nós começamos a levantar o sofá, a geladeira, botar tudo em cima da cama. Mas só que a cama morreu tudo. Porque não tinha jeito de jogar mais pra cima dos treinos. Aí foi só isso mesmo que nós salvemos. É, meu amigo, construiu a casa mais alta ali, porque já sabe que a água vai chegando. Mas é complicado. Tem que ficar colocando a casa cada vez mais alta, então. Porque a gente sabe que a coisa, a água, o rio tá lá quase 300 metros de distância, e a água tá cada vez chegando mais. É complicado. Eu gostei ali do jogo de cintura da Mônica, né? Quase caiu. Pô, não vou ficar quietinha aqui. E aí